Olá, direto aos destaques do blog do Sérgio Vieira neste sábado, dia 15 de agosto de 2020. Juntos, nós vemos soluções em vez de problemas. Somos os associados do Rotary, 1 milhão e 200 mil líderes da sua cidade e de outras partes do mundo que se unem com um objetivo, fazer o bem no mundo. Saiba mais em rotary.org Artigo, é muito comum nos cercarmos de pessoas que concordam conosco, afinal, nem sempre todos sabem lidar com opiniões contrárias, por isso optam pelo mais fácil. É cômodo estar entre os que concordam. A questão é que quando nos rodeamos somente de pessoas assim, deixamos de crescer, perdemos a oportunidade de ouvir um outro ponto de vista, de enxergarmos os nossos equívocos e até de aprender novas formas de fazer a mesma coisa. Este aí é um trecho do artigo Opiniões Contrárias, de Guilherme Augusto de Carvalho e está publicado no blog do sergiovieira.com.br. Acesse e saiba mais. Tempo hoje. A região centro-oeste do Brasil continua com o tempo predominantemente quente e seco neste sábado. Goiás tem temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 35 graus, com a umidade relativa do ar variando de 21% a 49%. Em Trindade, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 33 graus, com a umidade do ar oscilando de 20% a 44%. Sol com algumas nuvens e não chove no município. A previsão é do clima-tempo. Violência. A Feira de Santos Reis, sempre nas noites das quintas-feiras no setor oeste em Trindade, é um ponto de encontro de pessoas que vão às compras para abastecer geladeiras com frutas, verduras, legumes, carnes, queijos, alimentos do dia a dia, para também bater papo e degustar pastéis, espetinhos, bolinhos de milho, pamonhas, crepes, enfim, iguarias típicas mesmo. Num ambiente desses, eis que assassinaram a tiros uma adolescente de 16 anos na quinta-feira passada, ali no meio de gente passando para lá e para cá com sacolas de compras. O povo está violento, cruel e sem respeito à vida humana. Em que tempos? Pandemia. O Ministério da Saúde informa que a semana está terminando com 106.523 óbitos provocados pela covid-19 no país, que soma 3.275.520 casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. 2.384.302 pessoas se recuperaram da doença. Os números da covid-19 em Goiás continuam subindo e chegamos a 100.382 casos de pessoas infectadas, com 2.286 mortes causadas pela doença. E isso num período de cinco meses do surgimento do primeiro caso de coronavírus no Estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Trindade, 784 pessoas se recuperaram da covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira. Mas o número de pessoas infectadas continua crescendo e chegamos a 1.121 casos confirmados de coronavírus e 60 óbitos provocados pela doença. Há 38 pessoas internadas, estando 28 em enfermarias e 10 em UTIs. Outras 10 pessoas seguem internadas com diferentes síndromes respiratórias ou aguardando por resultados de exames. Até ontem, haviam sido testadas em Trindade 3.596 pessoas. Economia. O governo de Goiás anunciou ontem a assinatura de protocolo de intenção com a Caramuru Alimentos, que fará um investimento de R$ 165 milhões em Itumbiara para a implementação da primeira indústria de proteína de soja concentrada em Goiás e a terceira do Brasil. A iniciativa deve gerar ao redor de 1.100 empregos, pontuou o informe divulgado. Nesses tempos bigudos, essa é uma boa notícia de verdade. Para saber mais sobre estes destaques e de outras notícias,